Olá, Graça e Paz! Nós aqui de volta com mais um Momento com Deus. Querido, nessa hora eu gostaria de trazer um texto para você que está relatado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9, está escrito assim, Portanto, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, a Palavra do Senhor nos mostra e o apóstolo Paulo aqui nesse momento chama a igreja de Tessalônica e assim como também chama todas as igrejas em Cristo Jesus, porque nós todos formamos um corpo em Cristo, chama querido para despertamento, para dizer, olha, nós não somos mais da noite, nós somos do dia, nós não somos mais das trevas, nós não somos mais do sistema do mundo, aquele sistema corrupto, aquele sistema que a lei da vantagem vale mais, supera e predomina. Ele está dizendo, olha, nós não somos mais desse tipo de vida, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé, sabe, e também do amor e também o capacete da esperança da salvação. Olha, querido, o apóstolo Paulo aqui está nos chamando para uma vida nova, o apóstolo Paulo está nos chamando, querido, para nós vivermos algo de novo para as nossas vidas, porque Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós, se nós permanecermos diante dele. Deus tem coisas gloriosas para cada um de nós, se nós permanecermos louvando e firmados na palavra dele. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, amado. São coisas gloriosas, coisas tremendas da parte de Deus para as nossas vidas. E ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou, Deus não separou vocês para a ira, para vocês se perderem, para que vocês recebessem a punição de Deus, para que vocês tivessem a morte espiritual, se afastassem de Deus, para que vocês fossem lançados fora. Deus não separou vocês para isso de maneira nenhuma. Deus não preparou um destino assim para vocês, mas sim para receberem a salvação, ou seja, da parte do Senhor, ou seja, o sacrifício na cruz do Calvário tem efeito na vida de vocês. E a partir do momento, querido, que o sacrifício na cruz do Calvário, ele tem efeito nas nossas vidas, você sabe quando, querido? A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que descemos as águas do batismo, a partir do momento, querido, que nós permanecemos debaixo da obediência da palavra do Senhor, debaixo da obediência das nossas autoridades espirituais e eclesiásticas, debaixo de nós estamos, assim, na autoridade ali, querido, dos nossos líderes de grupo, a partir do momento que estamos debaixo, querido, da autoridade ali, enfim, dos nossos pais, enfim, na comunhão com os nossos irmãos, quando nós respeitamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros e amamos uns aos outros, querido, assim como nós esperamos e queremos e desejamos ser amados também. Então ele diz assim, olha, mas o Pai, o Senhor Deus, Ele separou vocês para receberem a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, então, o propósito de Deus para nós é esse, os pensamentos de Deus para nós são esses, pensamentos de paz, não de mal, os pensamentos de Deus para nós são para que nós sejamos abençoados por Ele, para que nós venhamos a passar e sem diante do trono, ali, do tribunal de Cristo, porém, para nós recebermos o galérico. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo e vamos unidos a Ele, ou seja, então, querido, Ele disse assim, quer estejamos acordados, ou seja, Ele está falando de arrebatamento, quer estejamos dormindo, Ele está falando a respeito de nós descermos ao pó, à sepultura, e nós acordarmos com o Senhor no ressoar da trombeta. Justamente sobre isso Ele está falando, ou seja, mas seja em um momento e em outro, o Senhor nos separou, não para a ira, mas o Senhor nos separou para nós recebermos a salvação da parte do nosso Deus. Você é convidado, querido, para a salvação. Não simplesmente, querido, para a salvação ali da tua alma, claro, isso é o principal das nossas vidas, mas a salvação, querido, está ali nos momentos em que nós nos encontramos em tribulação, salvação, querido, nos momentos em que muitas vezes nos encontramos sem saber o que fazer, nos momentos em que muitas vezes nos encontramos, querido, perdidos, também salvação em tudo isso. Amém, querido? Graças e paz nos abençoe, um abraço. Até o próximo momento com Deus. Olá, graças e paz nos abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Seu pastor Paulo Farias, estou aqui, querido, para convidar você para se inscrever no nosso canal, para participar aí dos nossos vídeos, ativar o sininho para que você possa estar sabendo, cada vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber a notificação, para que você possa compartilhar também esse vídeo, para que possa chegar até tantas outras pessoas, e tanto você, com certeza, vai ser abençoado, como também outras pessoas com as nossas reflexões, também com os nossos momentos com Deus. Se inscreve, querido, no nosso canal, e você vai nos ajudar muito, e com certeza você vai ser ajudado por Deus, porque Deus com certeza vai honrar tua fé, teu trabalho, tua dedicação, e esse trabalho que você está compartilhando, no nome de Jesus. Amado, eu fico por aqui, Deus abençoe, um abraço, obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.